Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, ó saco, ó saco, ó saco